Música Ponto aqui, aparelho Que calor desgraçado nessa cidade Nem oito da manhã, 35 graus nessa porra desse Rio de Janeiro Foda, irmão, foda Fala Rio de Janeiro só tem duas estações no ano É o verão, que acabou semana passada E o inferno, que começou e vai até abril Que merda isso Puta que pariu, não te enganar não Essa cidade é tão foda, irmão Que aqui o burbu passa por onde se abanando ao mesmo tempo E o pastor lá na rua Me pegou as crentes para ir de biquíni para o culto Foda Ô motoresta, não cabe mais ninguém aqui não Cabe, cabe, porra Tu não está respirando? Onde entra o oxigênio aí, cabe três, pelo menos Está achando ruim? Vai de Uber na próxima, que até balinha eles têm aí Como foi, irmão? Quer dizer, o que? Não fui jogar bola Não fui tocar pagode, fui estudar Me fudir, me fudir Eu tô triste de ônibus É foda Esse ônibus Esse ônibus aqui é da linha 634 Bananau-Sanspen Da brava aviação Paranapuã Uma aviação de primeira É de primeira É de primeira Você engatar a segunda É de ônibus O que é? O que é? O que é? O que é? O que é, porra? Dá o que para aí, caramba? Se senta aí, porra O que é o que, porra? A Avenida Brasil de manhã Tu queria o que? Engarrafou Parece que não conhece a cidade que mora, porra Tu queria transito rico na Brasil Essa hora na segunda-feira, porra Não fode? Puta que pariu Não te enganar, não Mas Podia ser pior, sabe? Aproveitar esse engarrafamento Eu podia ser pior Eu podia ser cobrador Podia ser pior Eu podia ser o cobrador E o Bibelô Que tá aqui fazendo conversa comigo Não te enganar, não Bibelô, escondido semana passada que é acordo Por isso que eu não me apego a ninguém Eu só pego Semana passada mesmo? Eu tava indo pra Na garagem, pegar o ônibus Passou uma loura fazendo sinal Parei, meu amor A gente não pode passar direto, né? Aí ela falou Ai, motorista O ônibus não passa pra mim Eu tenho que ir pra rodoviária Eu vou perder meu ônibus Entra, entra Pode entrar Foi na suavidade Sem neurose Eu dirigindo Ela me ajudou E meu porcinho Mas foi legal Ficou passando marcha pra mim Minha toalhinha Acá no chão Ela foi abaixou pra pegar A toalhinha Tudo de boa Ela deixou ela Na rodoviária Peguei os atos dela A Tatiana A gente boa Voltando à história do corno Não O Bibelô Né? O Bibelô descobriu Que é a corno Que ele chegou mais cedo em casa E encontrou a mulher dele lá Com o motorista do iFood Eu nem sabia que o iFood Tava enterrando chifre agora Foda Aí Ele chegou Ficou boladão Normal, né? Pô, quem toma chifre Acho que fica boladão Nunca tomei Que eu saiba Pô, mulher Que que é isso? Aí ela falou Tu queria o que? Tu é igual um ônibus? Tu é lento? Tu é velho? Às vezes não chega no ponto? Motorista de iFood? Não, porra É tudo garotão Interrenal E quentinho Pô, mó vacilo dela Acho que vai liberar Deixa eu ver aqui, galera É Vambora Vambora que liberou aqui Vambora Vambora que ele tem Vem a gelombia Eu tenho que ver 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 E nem era pra eu fazer Essa aqui é a merda Hoje Era meu dia de folga É Só que a porra do júri Pegou o Covid Eu tinha um churrasco hoje Já tinha comprado a esprema E o filho da puta Pegou o Covid Um cara comeu Um morcego na China Espalhou a porra da pandemia Pelo mundo Geral pegou esta merda Aposto que muita gente aqui pegou Morreu uma caralhada de gente Nós fomos obrigados a ficar em casa Saindo para o mercado com máscara O mundo fez a vacina Tomou 85 vacina Depois que tudo fica meio vindo A puta é minha Covid E no dia da minha folga Tomar no cu Esse cara é todo errado Irmão Não vou te enganar não Ele usa cabelos de 12 A gente mora nos 90 Usa ombreira Escuta engenheiros do Havaí Vai achando roupa nova Quem que vai achando roupa nova hoje em dia Gente Bom Aí vem reclamar comigo Pô irmão Preciso de emprestado Porque a minha conta do Unibanco foi bloqueada Conta do Unibanco O Unibanco foi bloqueado Porra Mas eu sou um cara legal Eu vou dar uma passagem de avião Para retirar umas férias É Pela Vasco Puta que pariu Mas eu estou melhorando Não vou me enganar não Estou melhorando Creio budista agora Estou olhando meus chakras Estou ficando de boa Estou subindo o meu nível Estou ficando um novo homem Não me enganqueou 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 Puta que pariu Vai se fuder porra Você não dirige não Vai dirigir não Você está na tua mãe porra Caralho Eu odeio essas vandaílias Puta que pariu Vandaílias parecem baratas Sai no esgoto Fica proliferando Que merda Vandaílias só tem baratas Tem a América Espetta Impressionante essa porra Acho que como eu estava falando Estou virando um novo homem Não me enganqueou Marqueou 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 Quem está fumando maconha aqui Eu venho porra Apaga essa merda aí Caralho Está pensando o que a porra Se chamem de maconha Da minha aventura aqui Apaga isso Caralho Marqueou M disaster Confort É Não é associations Mó educado. Vai, gente, sobe logo, porra. Motorista, esse ônibus vai pro recreio? Não, a pessoa que deixou de castigo. Motorista, esse ônibus vai pra praia? Não, a PLD fica exposta ao sol, fica olho vermelha. Porra, cada pergunta, caralho. Que pariu. Ô, meu filho, é que o senhor não vai entrar no cemitério do Caju? Na verdade, o que passa é o 328. Mas deixa eu te falar uma coisa, minha senhora. O que essa senhora vai fazer no cemitério, minha senhora? Imagina, a senhora vai entrar lá no cemitério, Deus vai ver. Ih, esqueci essa. Não vai não. Não vai não, tá? É, você que entrou por trás aí? Quem que te mandou entrar por trás? Mas eu sou estudante. Estudante? Com essa voz, com essa cara de velho, pra você ser meu avô? Ô, vai descendo aí. Ah, entendi, né? A porra da máfia da carteirinha, né? Não tem carteirinha, eu sei bem como é que é esse. Pra dar carroz de ondes, pagar meia itália de teatro, né? Conheço muitos assim, hein? Ah, esperto, espertão. Bom dia, senhores passageiros. Desculpa, atrapalhar o conforto em suas viagens. Mas como estamos passando um jacarazim, Deu querer ser o melhor serviço funeral da cidade. Temos um prato, cacemos de novo. Desde churinha de caro, até vezes populares. Melhor, caixão que pede no seu bolo. Aceitamos isso, e taceramos o crédito. Com o acrésimo de 10%, Tendo na morrinha que, sem ela, na vulnerária vai morrer. Agora com o que? Daqui a pouco a conversão não te rodeia. Obrigado. Tá falado. Tá falado. Entendeu aí, rapaziada? Vai passar no relógio, carteira, celular! Ah, eu sei com essa ferrada, senhor. Polícia tá atrás de mim. Tu de novo, irmão? Eu te falei, irmão. Isso aqui é ônibus da ilha. Não passa de 60, não, irmão. Puta que pariu. Ah, velho, que eu vou soltar o teu ônibus, tá ligado? Ônibus da ilha é foda. Ô, 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 o que foi, irmão? Só que posso escurachar meu barril e a viatura aqui, tá maluco? Vai falar da ilha da minha frente, não, viado? Vai falar da Paranapua, não, viado? Tem dias que não quebra o ônibus da Paranapua, porra. Ih, caralho. Dez segundos que não quebra o ônibus da Paranapua, porra. Galera, quebrou o ônibus. Desculpa, não posso fazer nada. Quebrou a viatura. Não entra a reclamar, não. Eu não sou mecânico. Vocês querem que eu faça o quê? Ô, primeiro, ô, desce o pessoal aí e faz sinal para outro ônibus, tá? Cuidado para descer, guarda a cabeça, cadu... Não. Esquece, mano. Tá? Pela o pessoal aí. Mais um dia no motorista de braço aí, já. Olha que pariu. Vamos aproveitar então do pouquinho. Oi, Ney. Beleza? Então, Preta, quer a parada de motel que você tinha pedido? Então, não é mesmo motel que eu arrumei para nós, não. É. Sabe, não, não tem cama grande, não. Mas é bem aconchegante, sabe? Tem uns quarenta lugares. Quantos dias... Por hoje eu vou abrir aqui? Eu te mostro. Falam que uma mulher ninguém tá sentado. E é o que tá! É, eu acho que o amor é ninguém pra mim Cristal, que me faz sonhar Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal, que me faz sonhar Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal, que me faz sonhar Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal, que me faz sonhar Lua de cristal, que me faz sonhar